A história por trás de Andréa Doria. Na verdade, as histórias, porque nesse vídeo eu vou contar seis curiosidades sobre a faixa número 10 do disco 2. Curiosidade número 1. Andréa Doria nasceu de uma brincadeira dentro do estúdio. Cara, a história foi o seguinte, eles fizeram um troca-troca. O Renato Russo pegou baixo, o Dado Villa-Lobos foi pra bateria e o Marcelo Bonfá pegou a guitarra. Eles estavam tocando qualquer coisa ali pra passar o tempo, quando de repente o Bonfá tocou uma sequência de duas notas. Nessa hora, os outros pegaram e falaram, para, para, para tudo, toca de novo isso daí. É verdade, cara. Eles contaram essa história numa entrevista promocional do 2. Andréa Doria, uma das músicas, surgiu quando o Bonfá pegou a guitarra. Pegou a guitarra e eu peguei a bateria e o Renato no baixo. E o Marcelo chegou e deu duas notas, assim, para, para, para. E aí, tipo assim, a gente foi criando tudo em cima. De repente, ela tem, assim, 3, 4 pedaços, tem uma introdução extensa. E saiu de duas notas na guitarra. O trecho da brincadeira do Bonfá, que serviu de inspiração, aparece na música original, nessa hora. Curiosidade número 2. Em Andréa Doria, a Legião Urbana quis romper com o que o Renato Russo chamava de o mantra dos três acordes. A história foi a seguinte. Como eu já expliquei no vídeo de Central do Brasil, a banda tinha um objetivo no 2, que era demonstrar que eles tinham competência musical e evitar um rótulo de que era apenas uma banda para vender discos. Algumas músicas do primeiro disco que fizeram sucesso já tinham essa história de mantra dos poucos acordes. Para quem não é músico, só deixa eu explicar rapidinho. O acorde é uma combinação de pelo menos três notas que fica se repetindo ao longo da música em sequências. Por exemplo, Soldado tem dois acordes principais. Dó menor e si bemol. E eles ficam se repetindo. E Andréa Doria tem uma das sequências mais longas de acordes de toda a discografia da Legião Urbana. Só naquela introdução são 16, praticamente sem nenhuma repetição. E ao mesmo tempo, o Renato Russo construiu um dos arranjos mais elaborados de violão de todas as músicas que foram gravadas pela banda. O próprio Renato falou sobre isso naquela entrevista. No primeiro disco a gente já ficava satisfeito com três notas. Por exemplo, ainda é cedo é só... Pra esse a gente já tentou elaborar um pouco mais em cima disso pra não repetir aquela estrutura do mantra. Curiosidade número três. Assim como o Acrylic on Canvas, a banda tava achando que Andréa Doria tava ficando muito chata. Ficava ali mais de cinco minutos, tum-pá, tum-tum-pá, e os acordes se repetindo, mas eles estavam achando que tava faltando alguma coisa. Quem ajudou eles a encontrar a solução foi o técnico de som do dois, o Amaro Moço. Ele virou pra banda e falou, vocês precisam dar dinâmica pra essa música. O que que é dinâmica? É você tocar com intensidades diferentes, às vezes mais forte, às vezes mais suave. Ele falou sobre isso no livro Disco Biografia Legionária. Andréa Doria era linear, então enquanto eles tocavam, eu ficava procurando um efeito ali, outro aqui, mas nada dava certo. Eu tive que falar com eles. Só tem uma forma, escolham trechos da música e toquem com mais leveza, pra dar vida. Aí ela começou a aparecer. Essa sugestão do Amaro fica muito clara quando a música vai entrar no verso. Curiosidade número quatro. Diamante de Vidro era o nome de uma música da Legião que iria entrar no dois. Na verdade, a proposta original da banda era que o dois fosse um álbum duplo. Ele iria se chamar Mitologia e Intuição. Mas aí, essa ideia caiu e muitas músicas foram abortadas. Uma delas era essa música chamada Diamante de Vidro. E o título dela acabou indo parar na letra de Andréa Doria. E diamantes de pedaços de vidro... Curiosidade número cinco. SS Andréa Doria é o nome de um navio transatlântico italiano que naufragou em 1956, quando ele estava indo pra Nova York. O SS Andréa Doria era um dos navios mais potentes e luxuosos daquela época. E esse naufrágio foi depois dele bater no MS Stockholm. Isso já perto da costa leste americana. Mais de 1.600 pessoas conseguiram sobreviver, mas 46 morreram. O nome do navio, por sua vez, é inspirado no nome de um almirante da cidade de Gênova, Andréa Doria, que viveu entre 1466 e 1550. A última e sexta curiosidade do que fala a letra de Andréa Doria. Ela não descreve o acidente daquele navio. Mas no livro Renato Russo, de A a Z, tem um trecho grande de uma entrevista em que ele fala sobre essa música. Andréa Doria é a mesma coisa de Será. Um jovem que quer mudar o mundo porque tá tudo horrível. Coloca bem a questão da juventude, ter sonhos, fazer planos e esbarrar nesse mundo de hipocrisia, de mentira, do capitalismo, de consumismo. E no caso, Andréa Doria é uma menina. A música é um diálogo entre uma menina que era cheia de vida, alegrias e planos, que sempre me deu força. Mas nesse instante é quem está derrubada. Tem coisas que ela fala pra mim e tem coisas que eu falo pra ela. O mundo tá horrível, mas nós vamos conseguir. Vamos juntos. Quando você entra no mundo adulto, se não tomar cuidado, deixa entrar o cinismo. E a música é uma conversa em cima disso e termina justamente falando, a gente tem toda sorte do mundo. Ele não deixa claro se essa menina existe de fato ou se é uma criação dele. Andréa Doria é um navio que afundou. Na hora de escolher o título da música, fizemos um monte de mitologias pra coisa ficar legal. Ou seja, ao que tudo indica, ele quis fazer uma metáfora entre o navio afundando e a menina que estava numa situação decadente. Essas foram as curiosidades por trás de Andréa Doria. Você gosta dessa música? Fala sobre ela nos comentários. E até a próxima.